Olá, bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora Adventista Safrides. Esta é a lição 4 desse trimestre e o título da semana é O Custo do Descanso. Como sempre, nós vamos começar com o verso para memorizar, que é um salmo maravilhoso, o salmo 51, verso 10, que diz, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu me lembro que logo que eu me converti, esse texto passou a ser a minha oração de cada dia. Cada dia, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Este salmo, o salmo 51, foi a oração de Davi quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, a respeito do seu grande pecado. Lembra? Ele tinha adulterado com a mulher de um soldado leal do seu exército. A mulher ficou grávida e então Davi, para esconder o seu pecado, mandou matar o soldado. Eu não creio que poderia haver uma atitude mais nojenta, repugnante, pecaminosa do que essa, praticada por este grande homem de Deus. O pecado traz culpa e infelicidade. Longe de Deus, o pecador sempre estará inquieto, insatisfeito e com um vazio interior que jamais será preenchido, a não ser por Deus. As pessoas vivem correndo de um lado para o outro, tentando encontrar paz, tentando encontrar realização na vida. Muitas vezes se sentem até confortáveis em boas condições de vida, com saúde, com bens materiais, muita diversão, etc. Mas nada disso preenche satisfatoriamente o vazio da ausência de Deus no coração. Essa oração de Davi, feita depois de seu grande pecado, é uma verdadeira aula bíblica sobre o pecado e as suas consequências, e o alcance da misericórdia e do perdão de Deus. Eu quero dizer que a lição desta semana é para pecadores, para pessoas que têm fracassado na vida, que têm caído na sua vida espiritual, pessoas que têm do que se envergonhar, pessoas que cometeram grandes erros na vida, grandes tropeços e grandes quedas em sua vida espiritual. Se você é uma dessas pessoas, então não perca nenhum dia do nosso estudo. O título da lição de domingo é Cansado e Exausto. A lição de hoje revela como os mecanismos humanos para resolver o problema do pecado são ineficientes. A tendência natural do ser humano, quando comete um grande erro, é tentar se livrar da culpa e da condenação. Quando Davi aduterou com Betseba, e ela ficou grávida, a sua primeira providência foi tentar encobrir o seu pecado. chamou o marido dela, que estava na frente de batalha, e tentou convencê-lo a ir passar uma noite em casa com a sua mulher. Urias, este valoroso soldado, era um homem tão honrado que se negou a passar a noite no conforto de sua cama com a sua mulher, enquanto seus companheiros estavam na guerra. Depois de várias tentativas, Davi decidiu tomar providências para que Urias fosse morto na guerra. Nada disso, porém, foi suficiente para resolver o problema do seu pecado. Ele teve que enfrentar a vergonha de ter o seu pecado exposto posteriormente pelo profeta Natan e ainda ver as consequências de seu pecado refletidas na sua família. Embora ele fosse rei e estivesse aparentemente acima da lei, Davi teve que se deparar com as consequências de seu erro. O pecado sempre passa uma conta a ser paga. A lei de Deus não é simplesmente para atender a um capricho de um Deus que quer controlar o nosso comportamento. Não é isso. A lei é, antes de tudo, um sistema de defesa, de proteção para nós. Ela funciona como um muro de proteção. Não terás outros deuses diante de mim. É uma proteção contra a idolatria. A idolatria perverte e degrada o comportamento de quem a pratica. E Deus quer nos proteger desse mal. Não matarás é uma proteção à vida, não é uma limitação à liberdade. Não adulterás da mesma forma, é uma proteção ao matrimônio. Não furtarás é uma proteção ao patrimônio. E assim por diante. Cada mandamento é uma cerca de proteção. Ao desobedecer a lei de Deus, nós entramos em uma zona de risco e destruição. Bem, amanhã voltaremos para continuar estudando a respeito da experiência de Davi, do seu pecado e o perdão que ele recebeu de Deus. E vamos ver que coisas extraordinárias nós podemos aprender dessa história. O título da lição de segunda-feira é Despertando a Consciência. Depois de haver adulterado com Betseba e assassinado o marido dela, Davi seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Até que chegou o momento em que Deus o confrontou através do profeta Natan, como eu mencionei na lição de ontem. O profeta conta para Davi uma história, quase que uma parábola de dois homens, um rico e um pobre. O rico matou a única ovelhinha do pobre para alimentar o seu hóspede. Davi, revoltado, responde dando uma sentença. Esse homem deve morrer. Daí o profeta lhe diz, Este homem é você. Davi, então, se depara novamente com o seu pecado. Uma coisa importante que temos que aprender. Os nossos pecados não podem ser varridos para debaixo do tapete, como Davi tentou fazer. Se nós não lidamos da forma correta, mais cedo ou mais tarde seremos confrontados com eles. E como é a forma correta de lidar com o pecado? Primeiro, confessar a Deus e pedir perdão. E segundo, se for o caso, temos que reparar as consequências do nosso erro. Se o seu pecado foi roubo, por exemplo, a solução não é apenas confessar a Deus e pedir perdão. Tem que devolver o que foi roubado. Se não estiver ao seu alcance devolver, deve pelo menos buscar o perdão da pessoa a quem você roubou. Ou de quem você roubou. Claro, eu estou aqui apenas dando um exemplo com esse pecado. Pode-se tratar de outras ofensas que não seja o roubo. O importante é saber que temos que assumir e corrigir as consequências o quanto esteja ao nosso alcance. A reação de Davi ao ser confrontado pelo profeta Natan é uma grande lição de humildade e arrependimento. Davi havia proferido a sua própria sentença, a morte. Mas aí ele vai a Deus e faz a oração que está no Salmo 51. E nessa oração nós vemos que Davi não se concentra em livrar-se das consequências do pecado, que seria a morte. Nessa oração ele está concentrado em receber o perdão de Deus. Veja, quando a consciência é verdadeiramente despertada pelo Espírito Santo, essa consciência culpada reconhecerá que o grande problema do pecado não são as consequências que sofremos. O grande problema do pecado é que ele é uma ofensa a Deus. O título da lição de terça-feira é uma pergunta. Perdoado e esquecido? A história de Davi serve de conforto para todos nós que já cometemos grandes pecados na vida. Há pessoas que carregam o peso de um erro passado por anos, às vezes pelo resto da vida. A culpa é um fardo, ou talvez seja o fardo mais pesado que uma pessoa possa carregar. Mesmo muitos cristãos que conhecem a Bíblia, sabem que Deus perdoa pecados, não conseguem se perdoar a si mesmas. Há pessoas que confessam o mesmo pecado uma e outra vez por dia, semanas, meses e até anos. Pois saiba que isso é uma ofensa a Deus. Deus não precisa de sua insistência para perdoar os seus pecados. Ele só precisa de um coração contrito e arrependido. E se você está tão incomodado por causa do seu pecado, essa é uma evidência de que o seu arrependimento é sincero. A conversa entre o profeta Natan e o rei Davi é reveladora. Segundo Samuel 12, verso 13, Então disse Davi a Natan, Pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Como eu disse, Deus não precisa de tempo nem de insistência para perdoar os nossos pecados. Ele só precisa de um coração arrependido. Mas o perdão recebido por Davi não eliminou as consequências do seu pecado. Além do filho que morreu como uma repreensão divina direta ao seu pecado, ele sofreu o resto da vida ao ver a conduta desordenada e violenta dos seus filhos. Sua família se transformou num verdadeiro desastre. E temos que entender bem como funciona isso. Das consequências de nossos pecados sobre os nossos filhos. Não é que Deus haja diretamente no sentido de amaldiçoar os filhos de quem comete grandes erros. Não. Não é assim. A questão é que existe uma lei de hereditariedade. Eu tenho dois filhos jovens que são maravilhosos e eu me orgulho muito deles. Mas é claro que também vejo os defeitos que eles têm. Mas o que mais toca o meu coração é que as maiores deficiências que eu vejo em meus filhos são exatamente as minhas maiores deficiências. Entendeu? Bem, por hoje fica essa grande lição. Deus perdoa e esquece. Não importa o tamanho ou a gravidade do pecado, o perdão divino sempre será maior. Você poderá até sofrer as consequências do pecado. Mas pode seguir tranquilo com a certeza de que está perdoado por Deus. O título da lição de quarta-feira é Algo Novo. Para entender bem a lição de hoje, é importante ler o Salmo 51 completo. Como eu já expliquei, esse Salmo foi a oração de Davi pedindo perdão a Deus pelo seu grande pecado. Essa oração de Davi está concentrada em dois focos. Se você fizer a leitura, você vai talvez perceber isso. Primeiro você vê que Davi busca o perdão pelo seu pecado. Expressões como Compadece-te de mim, apaga as minhas transgressões. Essas são expressões que mostram que Davi quer de fato se livrar da culpa pelo seu pecado. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. É o verso 9. Davi quer se libertar da culpa por seus pecados. Mas o mais interessante desse Salmo é o segundo foco da oração. Além de resolver o problema da culpa, Davi concentra a maior parte do Salmo em outro aspecto. Que é a condição do seu coração, a impureza interior. O que mais incomodava Davi não era o seu pecado, o erro cometido. Mas a sua condição impura que o levaria a pecar novamente. Daí ele usa expressões como Verso 2 Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 7 Purifica-me com o sopo. Verso 10 Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vemos aqui que o perdão que Deus oferece tem essas duas dimensões. Primeiro ele resolve o problema da culpa, do erro cometido. Mas não é só isso. O perdão de Deus também transforma o coração. Nosso maior problema não são os pecados que já cometemos. Porque Jesus já pagou o preço por isso. O nosso maior problema é a impureza do nosso coração. E Deus nos oferece essa transformação. A vida com Deus não pode se resumir a uma rotina de pecar, pedir perdão, pecar de novo, né? Pedir perdão de novo. Não deve ser assim. Deus oferece uma experiência de crescimento, de vitória. Até o fim da vida teremos nossas lutas. Mas a vida com Deus é uma vida de crescimento, de santificação, de vitória sobre o pecado. É isso que significa ter o coração purificado. O título da lição de quinta-feira é Refletores da Luz de Deus. Esta semana nós vimos como o pecado de Davi lhe trouxe graves consequências para o resto da vida e para toda a sua família. Mas vimos também como a misericórdia de Deus é suficiente e eficiente para perdoar os mais graves pecados. A lição de hoje traz uma ilustração muito bonita apresentada pelo autor. Ele comenta que existe uma técnica milenar japonesa que consiste em restaurar objetos quebrados usando metais valiosos nas emendas. Principalmente ouro, para emendar as fissuras. A beleza dessa técnica é que os objetos velhos e quebrados se tornam mais valiosos do que eram antes de serem quebrados. As marcas da restauração ficam visíveis, mas são de ouro. Ou seja, a parte mais valiosa do objeto é exatamente onde ele se quebrou. Deus é esse artista maravilhoso que consegue restaurar vasos quebrados e torná-los ainda mais valiosos do que eram antes. E exatamente onde caímos, onde pecamos, nos nossos pontos mais fracos e em nossas maiores quedas, é onde Deus nos faz mais valiosos. O nosso melhor ministério está nas áreas em que sofremos as maiores quedas e fomos restaurados. As marcas de nossos erros não devem nos envergonhar. Ao contrário, devem ser um testemunho do poder restaurador do evangelho em nossa vida. Nós vamos concluir a lição dessa semana com essa certeza e com essa oração. No verso áureo, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E agora, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém e se inscreva em nosso canal, caso você ainda não tenha feito isso. Um grande abraço, obrigado pelo seu apoio e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.